Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, então esse foi o resultado Eu gostei muito, achei que a pose ficou muito parecida Mesmo o look não sendo igual Então é isso, eu gostei bastante Bora pra próxima Então agora vamos pra segunda foto da Kylie Que eu vou imitar E gente, essa foto vai ter que ser bem inspiração Porque a bichinha parece ser difícil É uma pose muito difícil Eu tentei montar o look mais parecido Eu até rasguei a minha blusa Eu cortei a minha blusa pra ficar curtinho igual a dela Tentei montar o look parecido Meu óculos não é muito parecido com o dela Mas nós iremos tentar fazer o possível E claro que eu não tenho esse corpo magro dela Mas a gente vai tentar fazer de tudo Pra deixar essa foto mais parecida possível Ó, então esse foi o resultado da foto Essa foto foi mega master blaster É difícil de copiar porque ela tá numa posição muito complicada Foi bem difícil de entender a posição Mas a gente tentou e ficou bem como uma inspiração mesmo Eu gostei do resultado da foto Espero que vocês tenham pedido também Então agora vamos pra terceira foto Essa é uma das fotos que eu mais gosto da Kylie Que eu acho que ela tá muito plena Então ela tá atrás num portão branco Com um conjuntinho de shorts e blusinha E aí eu tentei montar o look parecido E arranjei um portão branco assim Na casa de uma pessoa que eu nem conheço Mas tudo bem Bora tentar fazer essa foto Então ó, esse foi o resultado Eu gostei muito do resultado dessa foto Porque eu achei que ficou mais parecido o fundo O look e a pose Adorei essa Espero que vocês também curtam Então vamos para a quarta e última foto Finalmente A última foto é na cama Que é uma coisa mais tranquila assim Muito fácil de imitar o look dela, né Porque ela tá tipo com um shorts cuequinha Uma blusinha branca tipo básica Ela tá com uma lace zona vermelha Que eu não tenho mais A gente vai improvisar com o meu cabelo mesmo Põe ele de lado Então vamos tentar fazer essa foto mais sensuela na cama Então esse foi o resultado Eu gostei pra caramba dessa foto Eu achei que foi a mais fácil de fazer De todas as outras Então eu gostei pra caramba dessa Eu achei que ficou até relativamente parecido Bom, então foi isso Espero demais que vocês tenham curtido esse vídeo Por favor, não esqueça de deixar muito, muito like Eu quero ver recorde de like aqui nesse vídeo Eu quero que sejam imitando fotos Com mais likes de todos desse canal Porque eu quero trazer outro Então não esquece de comentar também Além do like, não esquece de comentar Qual a próxima irmã Kardashian Que vocês querem ver eu imitando as fotos delas aqui no canal Então é isso, beijo Espero demais que vocês tenham curtido esse vídeo Se inscreve no canal se você for novo Não esqueça, viu Seja muito bem-vindo E é isso, beijo A gente se vê no próximo vídeo Calma Puta, não cabe no meu cabelo aqui Qual é que cabe? Daqui que eu ponho É péssimo É de frente primeiro Primeiro a frente, amor Nossa, como se é lazarenta Você não sabe nem me ajudar É assim, ó Eu faço todo dia de noite Aí, porra O que foi? Você foi, virou Que você ficou sozinha Não é assim que mulher mexe no cabelo Essa é a mão que fica no peito Calma Não, porra aqui então De front, de front Olha pra lá